Hoje eu vim te contar três segredinhos pra você ficar com cílios assim, ó, poderosos. Sabe aqueles cílios maravilhosos que parece que tem cílios puxiços? Então, vem que eu vou te contar. Vem, 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 vem. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A gente sabe o quanto a maquiagem é importante pra gente fazer várias correções. E uma das correções que a gente faz é o quê? É deixar a gente com aqueles cílios assim, poderosos. Tem muita gente que tem cílios clarinhos, tem pouco cílio, tem gente que tem muito, mas nunca sabe que tem. Quem é responsável por tudo isso são as máscaras. Máscaras de cílios com vários efeitos. O mercado tá cheio delas. Tem que curva, tem que alonga, tem que dar volume, tem uma que faz as três coisas ao mesmo tempo. Tem a prova d'água, tem super filme. O que vale é você descobrir qual é aquela máscara que dá o efeito que você busca. E eu trouxe pra você conhecer três máscaras da Rubikissis, da Kiss New York. Você vai dar uma olhadinha agora. Como é que eu fiz a aplicação. Qual é a sequência que eu uso dessas três máscaras pra dar esse efeito aqui, ó. De cílios de boneca, cílios postiços. Dá uma conferida. Vou mostrar então o efeito dessas três máscaras. Só que antes de eu mostrar os efeitos, eu queria te explicar o que cada uma faz. Então, olha. Essa aqui é uma máscara que curva os cílios. Ela é a prova d'água. Eu já fiz resenha dela no blog. Então, olha como é que é o aplicador dela. Ela tem o aplicador bem curvado. Então, essa curvatura aqui te ajuda a empurrar os cílios pra cima. Tem essa aqui, que é a que alonga já os cílios. Essa já tem a tecnologia super filme. É aquela que você tira com água morna, né? Sai aquelas capsulazinhas, ela envolve o fio. Seca e fica aquela película. Quando você lava com água morna, sai aqueles tubinhos. Então, olha. Ela também tem um pincel bem mais, digamos assim, volumoso. Ele também tem em curva. Só que ele tem... Ele é bem volumoso. A ideia é que o seu cílio entre mesmo nessas cerdas. E que você, quando passe, o produto entre desde a raiz até o finalzinho do produto. E aí ele dá o efeito de alongar os cílios, né? Tem gente que tem cílios clarinhos, acha que não tem cílio nenhum. Quando passa máscara, fica com aqueles cílios de boneca maravilhoso. E por fim, a gente tem essa aqui que define. Essa vai fazer o trabalho de quê? De pentear, deixar tudo no lugar, sabe? Aqueles cílios que às vezes agarro o lado, agarro o outro. A gente vem com essa aqui e ela penteia. Tecnologia também super filme. E aí ela vem com esse aplicador assim, olha, bem careca. Ele quase não tem pelo, né? Ele emborrachado. Então o que ele faz? Ele separa tudo. Se vai bagunçar, essa aqui separa. E aí com esse combozinho, a gente organiza o nosso olhar e deixa tudo legal. Então vamos lá? Então a primeira que eu vou usar vai ser essa aqui, tá? Essa aqui que eu vou usar, que é pra curvar. Vamos ver como é que fica? Então vamos lá. Eu vou fazer num olho só pra gente poder ter uma ideia. Então ó. Você aproveita e pega. Ó. Duas dicas importantes que você precisa lembrar. Primeiro. Encostou, serrou, subiu. Encostou, serrou, subiu. Nada de ficar encostou, serrou, subiu. E subiu assim. Tá? Você tem que pegar o serrar e subir para um lado. Esses cílios, esse grupo pra esse e o no meio pra esse. A ideia é você dar uma espalhada nos seus cílios pra você ficar com ele bem arrumadinho. Agora eu vou vir com a outra, que é a que vai dar uma alongada nesses cílios. Ou seja, o que eu tinha que colocar de produto com esse aplicador aqui, ele vai deixar tudo mais encorpado. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Na hora que você estiver encostando, você pisca. E conforme você pisca, você empurra os seus cílios pra passar dentro das cerdas, tá? É uma opção também. Por último, agora eu vou usar essa aqui, que é a que define. Então essa aqui tem uma ponteirinha bem carequinha. E aí ela vai me ajudar a deixar isso aqui, ó, mais definido. Então, ó. A gente faz assim, movimento de serra e sobe. Movimento de serra e pisca pra baixo, ó. Movimento de serra e pisca. Movimento de serra e pisca. E vai fazendo isso, ó. Que aí, olha. Conforme vai fazendo, olha como é que ele fica. Tá vendo? E aí, aqui embaixo, eu coloco uma única camada. Então, aqui, ó, nesse olho, você já vê a diferença. Três camadas nesse olho e zero nesse. A impressão que dá é que eu tadinho. Tô coitada, né? Despelada. Então é isso. Vou fazendo outro olho e já voltou. E pronto. Também estou agora com os dois olhos feitos. Se você tem os cílios que ajudam, muitas das vezes você não precisa nem de cílios puxiços, né? É só você saber utilizar a máscara correta na hora certa. E aí, dá esse efeito assim, ó. De cílios mega poderosos. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, se inscreve. É fácil e simples. É só você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e vir fazer parte do canal. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.